Clicou no vídeo já sabe, né? Comenta, compartilha e curte. E não esquece de divulgar o nosso canal. Bom vídeo! Ei, você quer saber o segredo da perfeição? Tudo que você precisa é de orelhas de gato, uma cauda e patinhas bem felpudas. Pronto, agora você está perfeito! Eu não tô muito fofinha? Parece que ela tá tentando copiar alguém. Mas quem será?